Como é bom estar na casa do Senhor para adorar e bem dizer o santo nome do Senhor Queria convidar a igreja pra profetizar nessa noite, diga esse vai ser o tempo Eu vou sair do cativeiro, pode soltar irmão, aleluia A primeira vez que você ouvir irmão, você vai sair daqui cantando, profetizando sobre a tua vida Que você vai sair do cativeiro, glorificando e adorando a um do Senhor Jesus, aleluia Eu vou sair do cativeiro, ainda tem gente que duvida Eu vou sair do cativeiro, glória a Deus, Deus vai mudar a minha vida Eu vou sair do cativeiro, ainda tem gente que duvida Eu vou sair do cativeiro, glória a Deus, que Deus vai mudar a sua vida Os meus filhos vão me enfrechar os vasos Pois o azeite pro milagre Deus me deu Eu vou entrar no quarto e fechar a porta Obedecer a ordem que o profeta deu Aleluia, glorificado seja o teu nome, Jesus A minha dívida eu sei que vou pagar Eu vou tirar o meu nome, o milagre Serasa O S.I.V.C. seu nome, então, bom, hein? O que diz aí, ó, eu vou sair do gato Ainda tem gente que duvida Eu vou sair do gato de dentro Ainda tem gente que duvida Eu vou sair do gato de dentro Ainda tem gente que duvida